É fato de que fomos visitados por uma civilização científica e tecnologicamente avançada em nosso distante e longínquo passado. Para mim, deixa eu corrigir, é fato de que isto realmente aconteceu. E para comprovar o que não é exatamente uma prova, mas para verificarmos isso, bastaria que observássemos os nossos mitos e histórias contadas por todos os povos antigos. As pinturas nas pinturas rupestres, os livros sagrados, as obras arquitetônicas, todas elas voltadas aos céus, obras feitas às estrelas, aos astros, e as incontáveis histórias, contos mitológicos de seres vindos das estrelas que criam os seres humanos e os ensinam tudo o que sabem, os ensinam a plantar e a colher e a criar uma civilização. Não deveria ser espanto para ninguém que esta possibilidade realmente fosse uma verdade. Mas depois de tantos e tantos séculos e milênios, depois de termos acesso a estes mitos antigos, a história mitológica dos Anunnaki na Suméria, eu me pergunto a quem interessa que estas informações não sejam divulgadas? Qual o interesse que está por trás disso? Porque querer nos manter escravos, e aqui eu não estou falando que os Anunnaki estão nos mantendo escravos, eu falo em um sentido mais amplo de poder, propriamente dito, e mais amplo de um poder enquanto eu tenho a persuasão de te fazer acreditar naquilo que eu quero. Por qual motivo não se contam essas histórias? Por qual motivo não está nas nossas escolas a criação dos Anunnaki, tal qual temos nas nossas escolas, a criação por Adão e Eva, a criação de Adão e Eva, por Deus, o criacionismo? Por qual motivo nas escolas são contadas estas páginas passadas rapidamente sobre o que é o politeísmo, como se aqueles povos antigos fossem povos ignorantes, e que não conheciam então o verdadeiro Deus? São coisas que eu me pergunto. Sabe, fazendo estes episódios da série Anunnaki, e com todo o envolvimento que eu estou tendo com esta história, eu estou cada vez mais apaixonado por ela, cada vez mais apaixonado pela força e vitalidade que os nossos mais antigos e longínquos ancestrais tinham com o contato com estes seres divinos. Eu não sei se eu posso me fazer entender o que são estes seres divinos, na verdade, é que na minha cabeça se mistura a teoria de Sitte e tudo o que eu li a respeito de todos os outros mitos. Aqueles confrontos que a gente tem com o Euline, esse mito tal coisa, e na teoria de Sitte diz tal coisa, elas são diferentes, mas a diferença aí a linha é tênue, é muito pequena, e o trabalho que Sitte fez foi muito grandioso. Então por que tanto ataque a tudo isso? Será que se isso fosse de amplo público, nós talvez desmoronássemos esse castelo de ilusões a que estamos submetidos? Será que talvez a nossa vida fosse melhor? Sem o fanatismo religioso, sem a idolatria cega a falsos ídolos? E aqui eu não estou me referindo a um determinado deus Anunnaki, que seja um deus falso, não, eu estou me referindo a definição metafórica de uma religião, de um falso deus colocado ali para entender esses interesses, e dos amplos palanques que temos mundo afora para denunciar essa verdade divina, e aqueles que não seguem esse caminho estão cegos pelo poder do diabo, por as forças obscuras. Eu acho que já passou do tempo de a gente colocar de lado todo esse lamaçal que inundou a nossa história humana de sangue, de entendermos que ninguém tem a verdade, que todos somos buscadores, mas que ao mesmo tempo. Nós precisamos trazer à tona aquelas coisas que são fatos, para que a gente possa tentar aliviar um pouco a nossa alma de uma angústia tão grande. E para aqueles que tanto perguntam, sim, eu acredito em Deus, eu vou trazer em outros vídeos uma definição melhor do que eu acredito. Eu não acho que o universo e a vida e tudo o que aconteceu, aconteceu do nada. Eu há poucos dias visitei, e para quem estiver visitando a capital dos gaúchos, pode visitar o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC-RS, o MCT, dá para fazer uma visita até, e observando todas as questões que envolvem a física, a química, a biologia, o surgimento da vida, de todas as espécies e de todos os animais, a gente se coloca em confronto, como tudo pode ter surgido do nada. Então, eu não acredito que as coisas surgiram do nada, mas é hora da gente começar a trazer essas verdades. Eu acho que nós que estamos aqui nesse canal, em outros canais também, eu sempre me coloco que eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que a gente tem o trabalho e o dever de trazer algumas dessas verdades para as pessoas, e de, ao menos, propagandar. Vai lá e olha. Vai lá e olha a história. Vai lá e olha para onde estão apontados os grandes monumentos que os nossos mais antigos vizinhos, os nossos ancestrais mais antigos seres humanos construíram. Veja as histórias que eles contavam, veja as histórias que antecedem a Bíblia, veja as tabuletas que estão nos museus, veja as tabuletas que citem, diz, veja o que ele está dizendo, e tire as suas próprias conclusões. Bom, se você gosta desse conteúdo, me deixa saber, deixa aqui nos comentários, não deixa de assistir a série Anunnaki, é um conteúdo que eu estou gostando muito de fazer, e divulga aí para os teus amigos, familiares e outras pessoas que possam se interessar pelo tema. Não te esquece de dar o teu like e te inscrever aqui no canal para não perder outros vídeos como esse. Encontro você no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho